procurando peças para sua moto chinerai é no guarani auto peças anote já o whatsapp prefixo 31 fone 99627 6566 aqui você encontra peças para chinerai 50 cilindradas chinerai 110 125 150 200 e 250 cilindradas como chinerai crow chinerai discover chinerai racing chinerai indianapolis chinerai explorer chinerai max chinerai speed chinerai bike chinerai retro chinerai jet chinerai phoenix gold chinerai phoenix mais chinerai phoenix super e muitas outras tá então anote já o whatsapp prefixo 31 fone 99627 6566 abaixo desse vídeo você encontra um texto da descrição nele contém o link de vendas e acesso às redes sociais do guarani auto peças